Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí da TV Off Verde pra vocês, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal aí, tudo pra ajudar, pra ajudar a gente, né, deixa eu arrumar a câmera aqui, pra ajudar aí o canal que não tá tão bem das pernas, a gente não vai desistir tão fácil, né, tá chegando aí os jogos aí, né, Boca e Palmeiras, vai ter react, vai ser bem legal, então eu peço pra você deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever, e vamos falar agora aí, né, sobre Roberto Pereira, né, o jogador argentino aí, que já, desde ontem, né, já tá na imprensa aí, todo mundo falando, já falando que tem uma negociação, né, do Palmeiras, mas é, tudo quando se trata de Palmeiras, a gente sabe disso que é enrolado, né, uma confusão, né, de informações, de notícias, então eu vou passar um trechinho aí, né, do jornalista André Hernan, que falou pra UOL, né, sobre como que são as negociações com o Roberto Pereira, vamos escutar o que ele falou, vamos escutar o que ele falou, vamos escutar, bora. O Palmeiras fez uma oferta, né, o Palmeiras tem conversas em andamento com o Roberto Pereira, com o staff do Roberto Pereira, lembrando que é um jogador de 32 anos, que tem 12 anos de futebol europeu, entre Premier League e também futebol italiano, aliás, na Liga Inglesa e nos principais clubes da Itália, ele viveu grandes momentos e o último clube que ele atuou na Europa foi a Udinese, hoje é um jogador livre no mercado e que está escolhendo propostas e que está esperando o que vai acontecer no mercado europeu pra depois olhar pro mercado sul-americano. O Santos tentou demais a contratação desse jogador, tanto que o Galo, que hoje é o homem forte do futebol do Santos, chegou a viajar pra Europa pra apresentar uma proposta pro jogador e o jogador falou, eu prefiro ficar aqui na Europa esperando outros mercados. Esses mercados não estão acontecendo, é bem verdade, da maneira que o Roberto Pereira espera, né, lembrando que os principais mercados europeus, a janela já fechou, as janelas já estão fechadas, né, vamos falar de Inglaterra, vamos falar de França, os principais mercados europeus já tem esse fechamento, já está tudo fechado, mas o jogador ainda espera algumas propostas. Conversei com algumas pessoas do Palmeiras, pessoas ligadas, pessoas próximas à direção, que me disseram o seguinte, é preciso ter cautela, porque o Palmeiras ainda não recebeu uma sinalização positiva do jogador numa negociação. O Palmeiras apresentou a oferta, apresentou o interesse, porém ainda exige muita cautela, quer ainda ter passos bem moderados em relação a isso, porque não tem a certeza de que o jogador está convicto de ouvir uma proposta e abrir uma negociação um pouco mais assertiva. O que tem é um Palmeiras fazendo essa oferta, o que tem é um Palmeiras tendo interesse, muito em função... Será que chegou a notícia aí ou não? É... Não, 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 é spam. Você não pode anunciar algo. Nessa hora, só spam. Tá. O que tem, assim, é um interesse do Palmeiras. E até me arrisco a dizer pra vocês que um jogador de 32 anos, já experiente e tudo mais, foge um pouco do perfil de contratações do Palmeiras, tá? O Palmeiras normalmente aposta em jogadores mais jovens. Jogadores como o Medentiel, como o Flaco Lopes, como o próprio Arthur, né, como o próprio Richard Rios, as últimas contratações que o Palmeiras fez. Só que, o que me disseram foi, por que Roberto Pereira? Porque o Roberto Pereira é um jogador que pode fazer as funções do Dudu, pelo lado do campo, por dentro, é um jogador experiente, é um jogador pronto. É um jogador que você dá a camiseta do Palmeiras, o cara vai vestir e não vai precisar de tempo de adaptação. É uma questão de adaptação ao país, ao futebol e um pouco à língua. Mas um jogador que ficou 12 anos na Europa, Itália e Inglaterra, não vai sentir tanto adaptação no futebol brasileiro. Então, é um jogador pronto, é um jogador experiente. Então, por isso, o Palmeiras foge um pouco do perfil de contratações e vai atrás do Roberto Pereira. Mas é algo que ainda a gente não pode cravar, que vai acontecer ou que tem tudo para acontecer. É ainda a formalização do interesse. É, rapaziada. Então, já falaram que estava certo, que já estava contratado e a gente vê que nem teve, talvez teve a proposta, mas não teve uma negociação em si. E é o que o André ainda falou, até foge um pouco do que o Palmeiras busca sempre no mercado, que é jogador mais novo. O Abel até falou de jogadores mais sérios, mas vamos ver, né? Eu acho difícil, né? Se tratando ainda da diretoria do Palmeiras, e também não vai ser um cara que vai chegar agora a jogar Libertadores, né? Libertadores agora, faltando duas, três semanas aí para jogar, não vai adiantar, né? Então, vai ser um jogador para sequência aí, né? Do Brasileiro, o Dudu não vai estar. Então, deixa aí nos comentários o que você acha sobre a possível contratação desses jogadores. que você faria essa contratação, né? Então, é isso aí. Deixa o like, ativa o sino e se inscreve no canal. Grande abraço, rapaziada. Valeu!